Boa tarde pessoal, que assim como eu, gosta de máquinas. Máquina e Consone, André Consone falando pra vocês. Hoje eu estou num museu lendário. É um museu que fica no Oregon, Estados Unidos. E eu vou apresentar pra vocês o maior hidroavião do mundo já feito. Feito de madeira. Quem assistiu o filme O Aviador, conta a história de Howard Hughes, mostra direitinho a história desse avião. É o Hughes H4, apelidado de Esprússigo Zilganso Garboso. Olha só, tem 97 metros de envergadura esse bicho aqui. Eu fiz um tour, a parte que você paga a parte, na cabine de comando. Tem um guia voluntário, ele explica tudo pra vocês. Mas é uma situação muito emocionante pra mim. Nunca imaginei que estivesse aqui, mas eu aproveitei uma viagem de trabalho para aproveitar e desfrutar disso aqui nesse domingo. Eu vou mostrar mais máquinas pra vocês depois. Valeu!